Qual não foi a minha alegria ao saber que os Milagres de Santo Antônio serão lançados em DVD? Vocês vão poder assistir na casa de vocês um trabalho que foi tão importante para mim e para toda a equipe da novela Antônio dos Milagres. Nós vivemos momentos muito mágicos durante essa novela, que só quem estava lá sabe, mas quem assistiu vai sentir. Como se o Espírito Santo estivesse presente. Como se estivesse não, ele estava. Santo Antônio tinha o dom da oratória e esse dom é dado pelo Espírito Santo. Então, como ator, quando você faz um personagem e você chama a força dele, você chama todas as qualidades desse personagem. Então, eu sentia essa influência e houve momentos que nós, da novela, éramos realmente tocados por uma força superior, pelo Espírito Santo. E eu tenho certeza que essa força superior vai tocar vocês também nas suas casas, nos seus lares. Porque tudo que é vivido por nós, atores e equipe, é impresso. E ao ser impresso, quando chega na casa de vocês, não é só aquilo que vocês estão vendo a olho nu. Tem de onde vem aquilo tudo. E eu tenho certeza que essa força que nos motivou e que nos inspirou vai chegar até vocês e vocês vão sentir o que a gente sentiu. Compre o DVD Antônio dos Milagres e receba de presente uma maravilhosa revista com tudo sobre Santo Antônio. Ligue 0 operadora 19 3871 9600 ou acesse disquichope.com.br Ligue 0 operadora 19 3871 9600 ou acesse disquichope.com.br